Marcio Moreira, no sábado é dois, mais uma vez. Seja bem-vindo, meu irmão. Cheguei pra sempre. É isso mesmo. Conjou. Isso é de casa. É, tá de casa, meu irmão. Anuncio, sábado é dois. Boa noite, boa noite, boa noite, gente. Que maravilha, hein? Segunda vez, ó. Segunda vez em samba da noite. Que maravilha. Que maravilha. Bom, gente, é o seguinte. Vamos cantar, né? Vamos conversar com o seguinte. Tava no Rio de Janeiro, semana passada. A gente tava conversando. Como que a gente canta tanto o samba, às vezes a gente esquece de perceber a letra dele, né? A importância do samba, né? Vamos dominar, vamos dominar primeiro o samba. Gente, eu só tinha pensando que a gente canta tanto, canta tanto, canta tanto, que a gente não esquece de pensar da samba, né? De tanto que a gente pega, né? Vamos cantar, pô! Boa noite, boa noite! E aí! Diz que minha voz sufocam, eu não, a funçãozinha, diga. E as cordas, você se desafina, e pode as finas da nossa atenção. Hoje somos um dos ocasionais Incantivar, deixando a rotina Fazendo salão, seus olhos assim como um rei E se ação de emoção se acabou Quero ouvir só vocês, solta a voz, diz aí Quero ouvir só vocês, solta a voz, diz aí Quero ouvir só vocês, solta a voz, diz aí Quero ouvir só vocês, solta a voz, diz aí Boa na mão, gente, vem! Nós iremos a chave com o acorde com a ilusão E você não me perigou outra vez O nosso verdadeiro é o que eu sou daqui Mas na relação é o que eu sou mais Quero ouvir só vocês, solta a voz, diz aí Seis direitos são assim, solta a voz, diz aí E se ação de emoção se acabou E se ação de emoção se acabou Vão me perigual a voz, diz aí O sol tem que continuar O sol tem que continuar O sol tem que continuar Com a mão, com a mão Vem, vem, vem! Passei, amigo. O que é isso? É informatizado, abordou com o nosso irmão. Leva lá! Como um documento, olha esse paleto. Quem faz penetrar o fruto da nossa mensagem. Esclarecerá o legal dessa mensagem. É o nosso amigo. 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 , Seu chão do indivíduo O descente é certo que joga mais com ele Olha aí! Quero ouvir, sou você! Vem! 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 Vamos pegar! Olha aí! Vem desde o som de amor Um som, dois! Vem! Vem! Quero sorpar o teu soro Quero sorrir, meu amigo Por ler por você existir Amam! Quero sorpar o teu soro Quero sorrir, meu sorriso Quer sorrir, meu amigo Por ler por você existir Lembrem Lala- shortest Develop Parler Quero sorpar o teu soro Por ler por você existir O quê? Amém! A importância de sambas imortais tem pra gente, é algo super somente. Eber, vamos cantar mais dois sambas assim no snack? Né? É o seguinte, olha o som menor do meio. Bom, a primeira vez que a gente viu o passinho de rapos, eu ouvi esse cara cantando samba. Ainda debaixo do marinheiro, na época. Agora tem uma quadra lá. Os caras da vida. Vamos. 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 Vamos.